Trazendo os meninos de franca Seguirei Tener e perder Sem seguir o tempo de vida É reclamar o tempo de polícia Amiga, amiga, amigas Estarado Hã? Amiga, amiga, amigas Olha, amigas A bruxa caiu Amiga, amigas Amiga, amigas Você parece gato, hein, cara? Você parece gato, hein? Você parece gato, hein? Você parece gato, hein?